Com 30 anos de história, a nossa próxima convidada tem uma carreira marcada por muitas conquistas e resistência. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Com vocês, Devotos. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Lançou seu sétimo disco, que tem uma mistura de metal com sopros e jazz, algo completamente ousado para a sua história. Eu tenho fé na mudança dos homens! Eu tenho fé na mudança dos homens 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 Eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo, eu declaro meu inimigo O tempo é esse, não dá mais pra pensar O tempo é esse, não dá mais pra pensar Vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Decida, resista, insista, agora é a conquista 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 Acabou o tempo, não dá mais pra pensar Acabou o tempo, não dá mais pra pensar Vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Vai, vai fazer o que? Decida, resista, insista, agora é a conquista 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 Temos que agir Temos que encarar Sem medo de perder Tem medo de errar Decida, resista, insista Agora é a conquista Decida, resista, insista Agora é a conquista Estou meio alienado Do meio perdido Tudo tá meio confuso Me sinto iludido Não sei quem é meu amigo Quem é meu inimigo Mas em cima do muro Eu não fico, não fico, não fico Em cima do muro Não fico, não fico, não fico Cima do muro não fico, não fico, não fico Cima do muro não fico, não fico, não fico Cima do muro não fico, não fico, não fico Está dando like ou batendo na sua porta Cada ser humano tem sua proposta O que falar, o que pensar, o que quer ser eu não sei Faça da sua vida o que bem entender Em cima do muro eu não fico no fico no fico Em cima do muro eu não fico no fico no fico Em cima do muro eu não fico no fico no fico Em cima do muro eu não fico no fico no fico Sou preto, sou branco, amarelo, vermelho, encardido Não importa a aparência, o que importa é que estou bem comigo Sei que você se incomoda com o meu estilo Mas faço o que faço porque tenho livre arbítrio Em cima do muro eu não fico, não fico, não fico Em cima do muro eu não fico, não fico, não fico Em cima do muro eu não fico, não fico, não fico Em cima do muro eu não fico, não fico, não fico E se vai no brulho, não fica, não fica, não fica Cada dia, virando monstro, mata pra não morrer, faz parte da vida Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida, dia de matar toda essa fome, a fome de vencer com as conquistas Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida, tem um homem que destrói o homem, mas tem um homem que semeia a vida Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida Cada dia, virando monstro, mata pra não morrer, faz parte da vida Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida, dia de matar toda essa fome, a fome de vencer com as conquistas Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida, tem um homem que destrói o homem, mas tem um homem que semeia a vida Vem conta a sua história, valoreze os seus valores, faça a diferença Dias de vida E por hoje é só, pessoal O Usina Sonora fica por aqui Mas vocês podem dar uma sacada em nossas redes sociais E ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no programa Combinado? Até semana que vem! Woo!